Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rádio Intensivo. Essa aqui é a explicação do caso postado no Instagram. Nós temos uma radiografia de tórax na incidência pós-tero anterior. Eu sei que ela é pós-tero anterior, ou sugiro que seja pós-tero anterior, porque não existe sobreposição das bordas escapulares sobre o parênquema pulmonar. É uma radiografia feita em ortostático, já que a identificação aqui se encontra na região superior. Esse paciente tinha como queixa principal tosse e febre. É um paciente jovem de 28 anos de idade. E levando em consideração o contexto pandêmico da Covid-19, infecção pelo novo coronavírus, Sars-CoV-2, foi solicitada essa radiografia para avaliação inicial desse paciente. O que nós temos aqui? Nós temos achados atípicos para o novo coronavírus. Por quê? Porque os achados típicos para o coronavírus são, eventualmente, redução na transparência, consolidações, já que a atenuação em vidro fosco não é tão bem caracterizada, não existe sensibilidade para avaliação de opacidades em vidro fosco. E, eventualmente, são alterações bilaterais, multifocais, que acometem os lobos posteriores, na maioria das vezes. Então, aqui nós temos as bases livres, com a transparência adequada, o que não nos sugere que seja uma infecção pelo Covid-19. Ao contrário disso, nós temos no lobo superior direito, várias consolidações francas, redução da transparência, associada a uma escavação no lobo superior direito. Já no lobo pulmonar esquerdo, nós temos vários micronódulos. Essas alterações aqui, sugerem como diagnóstico diferencial, tuberculose pulmonar. No caso desse paciente, foi solicitado exames complementares, que concluíram o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Era isso aí, obrigado e até a próxima!